Boa tarde, tudo bom? Vamos continuar com a nossa oficina da performance na história da performance, que acho muito importante ter uma noção na história que está acontecendo hoje em dia, que está interpretando do presente ao passado, do passado ao presente, como a condição de entender a performance historicamente. É a nossa terceira aula, a oficina, e eu vou explicar o cinema como um catalisador dos primeiros experimentos significativos na performance. Então, voltando na questão da nova arte do ciclo 19, o cinema, podemos perceber com ele que vai efetivamente ser o centro catalisador de experimentos importantes para o campo da performance como arte. Os irmãos Lumière já iniciaram a prática dos autores em cena. Deveria ter uma ação que preparasse a transdisciplinaridade das linguagens, ou seja, os atores tinham que performar para poder conseguir ter as linguagens do cinema na época. Assim, o cinema tem um papel importante para que chamamos nas partituras performáticas, já que partendo dos scripts, roteiros da linguagem de cinematografia, principalmente no movimento surrealista com René Clear, Bunuel, Dulac e Man Ray. Dois obras de Man Ray para o cinema são expressivas, não que se refere a desenvolver dessa nova narratividade do cinema proposta. Em retorno da razão de 1923, Man Ray classifica os objetos do corpo em função de um gesto do movimento, já que o mistério do castelo D, de 1929, ele, embora tenha uma construção de narrativa compreensível para a época, apaga a possibilidade da identidade dos autores. Eles performam, eles assim, suas faces apagadas, seus gestos naturalizados ou congelados, revelam uma intenção das linguagens. Aqui vemos na imagem como o corpo, teatralizado como objeto, se movimenta e narra, não como cultura, como cultural, como verdade, mas construindo novas temporalidades dentro do filme ou da película. Então, vemos aqui aquelas meninas, na imagem vemos aquelas meninas atuando e, como veem, só se distingue o gênero e a atuação. Por quê? Porque as caras estão totalmente cobertas, então ninguém sabe realmente qual é o autor. Você se dá conta por la vestimenta ou por las acciones de él, que están representativas. Também na Bauhaus, na Escola de Arte da Alemanha, veremos uma transformação significativa dos ruteiros performáticos, que vão estabelecer partituras da performance por permitir que elas sejam trocadas e remontadas novamente. O melhor exemplo disso é como o Ballet Trágico, Tridich Ballet, de 1922, de Oscar Schamer, criado as partituras musicais de Paul Heinemann, considerado músico degenerado por os nazistas. Lembrem que a Bauhaus foi uma escola que foi expulsada na Segunda Guerra Mundial por os nazistas e todos os intelectuais tiveram que fugir da Alemanha porque consideravam a arte contemporânea como arte degenerada. Ou a criação da arte do siglo XX, eles consideravam uma arte degenerada porque eles tinham valores clássicos. O Terceiro Reis queria a arte supremacista, tendo em conta o retorno da Antigüedade, aqueles clássicos romances. Lembro que Adolfo Hitler queria estudar belas artes e ele foi rejeitado e a causa disso aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se houveram deixado a Hitler, Adolfo Hitler, ele teria sido um excelente paisagista, que ele gostava de fazer paisagem. Mas não, as escolas clássicas rejeitaram a ele como artista. O que aconteceu mexeu na política e já era. Deixam os artistas serem artistas e os políticos serem políticos. Bom, voltando ao tema, a obra originalmente, em preto e branco, foi remontada várias vezes a partir de documentos preocessuais do trabalho dos artistas. as partituras musicais de Hemingway e as anotações do que eu chamo as partituras performáticas de Schellemann. Em essas remontagens podemos ter uma noção das cores e cenários da relação destas, como os figurinhos, os movimentos dos bailarinos ao longo da altura da obra. A primeira série é aparentemente aos olhos hoje, cômica, de um tipo de simulação, que é lugar em uma fase de limão. A segunda com uma fase roxa, cerimonial, aparentemente solemne e amável. E a terceira série é um preto decorado, tem um carácter místico fantástico. Vou colocar aqui as imagens de um tempo para explicar para vocês. e aqui vemos até o de Man Ray e aqui temos a do balé trágico de Oscar Schemer. Estes figurinhos permitiam certo movimento para os autores. Os autores não podiam se mexer normalmente, já que o figurinho tinha restricções de movimento. Então, eles misturaram o balete clássico com o movimento truncado dos personagens e com a música em si. Tem uma nova versão recriada dos artigos do balete trágico. Se vocês quiserem procurar, eu acho que vou colocar o link embaixo para vocês assistirem os vídeos. Eu vou também procurar ouvir alguma imagem do filme de Man Ray. para vocês assistirem. É importante. É importante. Continuando com Schemer, nas experiências com o trágico trágico, cria trabalhos entre a pintura, a escultura no espaço, entre o teatro e a dança, entre a música e o silêncio, entre o humano e o industrial, entre o mítico e a ciência. Entretanto, assim como la Ballhaus, de modo general, Schemer e Mills vão a roda e roda. Foram censuradas pelos nazistas, sendo fechada a Escola de Arte de Ballhaus e sustituída simbolicamente para a Escola de Militares da Alemanha naça. As partituras performáticas tiveram que esperar, mas esses objetos a obra se desenvolveu a partir de seu bailar por o espaço criado por Schemer. São consideradas para mim os precursores da performance na arte contemporânea entre os anos 1960 e 1970. A Ballhaus teve uma grande influência na arte contemporânea e eu atribuo este trabalho para a performance inicialmente. De outro lado, podemos falar que a Ballhaus, quando os nazistas expulsaram todos os pensadores, vocês sabem que eles criaram um novo tipo de pensamento no diceno, principalmente, em Seru, em Seru, esteticamente viáveis e funcionais. Então, acho que a Ballhaus tinha muita escola para ser feita ainda, que logo se fez nos anos 60. Bom, acho que Arthur tem uma contribuição muito importante no teatro. O desduramento deste percurso vai ficar mais evidente na França em 1932, mais ou menos, com o Antônio Arthur, Arthur, Antônio Arthur. É um poeta, dramaturgo, ator, cineasta, com um manifesto do teatro da crueldade que ele faz. O primeiro manifesto do teatro da crueldade explica como o lado físico e o movimento do espaço são importantes na criação das partituras e sua acção pretende liberar o linguagem através da crueldade, a realidade, o terror e a necessidade de liberar a peça de outras possibilidades que a performance retoma constantemente. A performance tende a agredir ao espectador para criar sensações presenciais na peça. Então, podemos falar que é assim colocada a questão do teatro de despertar a atenção general, ficando subentendido que o teatro por seu lado físico por exigir a expressão um espaço. Do facto, a única real permite que os meios mágicos da arte e a palavra se cheguem originalmente em sua totalidade como exorcismos renovados. De tudo isso, conclui-se que não serão desenvolvidos ao teatro seus poderes específicos de acção antes de eles serem desenvolvidos em sua linguagem. isso quer falar que assim as partituras e os roteiros conceituais do teatro da crueldade se colocam de forma quase metafísica espiritual de um objeto mágico ritualístico que podem criar uma espécie de equação aproximadamente entre o homem a sociedade a natureza e os objetos industrializados os objetos de uso comum do homem. Ao querer ir devagar com considerações sobre Antonino Artois é mais importante otorgar-lhe a importância merecida em seu manifesto às partituras no campo de teatro de aqui que decorrem já que a performance entrega vários pensamentos de Arthur. Vemos aqui outro pensamento importante para ele. É onde fala que intervém fora da linguagem auditiva dos sons a linguagem visual dos objetos movimentos atitudes gestos mas como uma condição de que se prolonga nesse sentido sua fisionomia sua reunião até tendo tomando consciência dessas linguagens no espaço linguagens de sons de gritos de luces de onomatopoias ou teatro que deve organizá-la fazendo com que os personagens e os objetos verdadeiros e gríticos sirviéndose de um simbolismo de eles a de suas correspondências com a relação a todos os órganos em todos os planos. está complexo mas vamos lá vamos entender um pouco melhor desmenuzar aquilo que quis falar esse alfabeto que procura os signos são partituras que nomeamos neste trabalho neste estudo então o teatro da crueldade que parte do movimento surrealista muito involucrado na arte da performance dá-se o reconhecimento ao arte do arte como pensador em seu manifesto e reconoce as necessidades particulares da performance nas artes em especial para os happenings que é um evento que por sua característica de improvisação e relação com o público no espaço se aproxima das propostas de arte principalmente por carácter colectivo e de certo modo ritualístico dessas experiências estes movimentos de início do século XX tiveram um desolvimento rápido provocado pelas relaciones das guerras mundiais e da industrialização sistematizadas do homem moderno assim como pela necessidade do homem de entender a aceleração do tempo vivido contradizendo a ordem do tempo natural do homem é se querer falar que o desenvolvimento do homem industrializado ele troca as vivências do cotidiano então a arte problematiza inicialmente com esses distanciamentos da naturaleza do homem e do tempo porque o tempo passou a ser outra coisa vamos lá embora encarcelados pela pós-guerra na Europa destruída que tentava se reorganizar reorguer esses princípios efetivamente cruzam os océanos e encontram no cenário social político e cultural em Norte América o espaço de revitalização da arte o surgimento dos conceitos do Bauhaus se deve aparentemente a um instinto de educação americana que se chama a Black Mountain College que recebeu muitos professores da Bauhaus da Alemanha que retoma os conceitos de vários professores da escola da Alemanha e assim manter viva a corrente estética das práticas da performance em Norte América em 1933 nessa instituição norte-americana parece estar um ponto inicial um ponto de partida que chamamos aqui efetivamente que as partituras performáticas contemporâneas se inserem no futuro das artes em Norte América como conclusão e como exercício pessoal vocês vão se imaginar uma peça de figurinhos para uma dança então eu quero que vocês desenhem umas figurinhas para uma dança imaginem os movimentos deles embora se vocês puderem produzir a obra seria interessante produzir o figurinho também seria uma experiência estética onde você se vai limitar os movimentos por esse figurinho e você vai encontrar uma partitura do movimento continuamente movimentos repetitivos constantes e que vão com a música que vocês escolhem então até aqui vai ser este terceiro vídeo onde falamos sobre o paleto trágico em general art atuar falamos de Man Ray do cinema de Munhoel aquele movimento surrealista muito importante para a decisão da performance no futuro das partituras então até aqui vamos colgar este vídeo obrigado pela atenção espero que vocês curtam o seu exercício e imaginem muita coisa nessa dança muito obrigado